Eu queria dar um alô pra todo você que é piauiense e tem interesse pela coisa pública do nosso estado, especialmente a nossa saúde pública. Ontem eu estive aqui trazendo denúncias graves sobre a forma ineficaz e até mesmo inoperante com que a Secretaria de Saúde vem enfrentando essa pandemia do coronavírus. E falei especificamente em relação aos leitos de UTI do Hospital da Polícia Militar. O Secretário de Saúde respondeu em nota que essas informações eram inverídicas. E eu queria trazer hoje aqui pra você, não apenas mais a minha palavra, mas eu queria trazer esse documento, que é um ofício que o próprio Secretário de Saúde enviou no dia 17 de julho de 2019, ao Tribunal de Justiça desse estado, apresentando um plano de ação para a recuperação da saúde pública do nosso estado. Dentro desse plano constava 10 leitos de UTI para o hospital HPM, sendo que já estaria 80% concluído e as verbas já estavam todas garantidas. Aqui nós temos um valor total de R$ 1.970.125,15. E esses leitos de UTI simplesmente não estão funcionando. Veja bem, esse plano de ação não foi apresentado para essa pandemia que nós estamos vivendo. Esses leitos, eles se referem a uma necessidade da população piauiense já existente. Mas nesse momento, mais ainda, o que nós estamos trazendo aqui, secretário, é que o senhor tem a obrigação de prestar conta com a sociedade de tudo que vem sendo feito. E o que nós estamos trazendo aqui, além desses leitos de UTI lá do HPM, são 20 leitos do HGV, que não foram feitos de jeito nenhum. Leitos da maternidade Evangelina Rosa, que eram 9, só foram feitos 4. Do hospital infantil, que eram 9, só foram feitos 4. Então, o que nós estamos querendo saber, secretário, é como é que esse dinheiro que está chegando agora está sendo investido. O senhor falou também que está tendo EPI nos hospitais. Não está. Os médicos estão, inclusive, se contaminando e sendo obrigados a fabricar EPIs artesanais. Mostre para nós, no portal da transparência, quanto que o senhor já gastou com EPI. Mostre para nós quantos EPIs já chegaram aqui no Piauí. Especifique máscara, especifica avental, especifica alquim gel, especifica tudo, morros. E mostre para onde está indo esses EPIs, para onde foram mandados. Porque nos hospitais, ele diz, não está chegando. Aqui nós temos uma nota do Ministério Público do Estado do Piauí, pedindo transparência. Essa nota é do dia 14 de abril. Temos aqui também uma determinação do Tribunal de Contas do nosso Estado, pedindo transparência. Secretário, todo dia nós podemos ver compras feitas sem licitação, por conta da calamidade pública que foi decretada. Mas o fato de se estar comprando sem licitação, isso não quer dizer, não dá o direito de o senhor esconder para onde está indo esse dinheiro. É uma obrigação sua prestar conta detalhadamente de tudo que foi comprado. Ele lança um desafio. Coloque tudo no portal da transparência. Até um bombom paper que o senhor comprar para combater, coloque no portal da transparência. Porque lá os dados estão todos desatualizados. Não só incompletos, mas desatualizados. Coloque dados atualizados e completos. E aí a população do Piauí poderá acompanhar sistematicamente tudo que vem sendo feito de verdade para combater essa epidemia. Nós já estamos aí há mais de quatro semanas de isolamento. Vamos ficar até quando isolados? Quais os planos? Qual o estudo foi feito? Qual é a previsão de números de infecção? Em qual período? O senhor falou de 175 leitos de UTI. Quantos desses leitos já estão ocupados? Secretário, nós precisamos agora de transparência. Mostre os dados. Coloque isso disponível para que a população possa acompanhar. Não apenas fique tédio versando, palavras ao vento. Porque as pessoas já sabem que essas palavras por si só não são confiáveis. Mostre números, mostre dados. Coloque na transparência para todo mundo ver. Aí sim, secretário. Aí o senhor terá condições de vir discutir isso aqui com o sindicato. Como presidente do Sindicato dos Médicos, eu afirmo. Nós iremos fiscalizar cada centavo que entrar aqui. Se o senhor facilitar, nós vamos agradecer. Mas se o senhor enterrar essa prestação de contas, nós vamos exumar ela. Mas nós vamos ter acesso a cada centavo que entrou aqui para ser gasto com essa pandemia. E digo mais, se algum médico que for contaminado em ambiente de trabalho e chegar a morrer, a responsabilidade é sua, secretário. A responsabilidade é sua porque não está tomando as devidas precauções necessárias para proteger os nossos profissionais. É isso que eu queria dizer para toda a população piauiense. E quero mais uma vez colocar aqui o Sindicato dos Médicos como um órgão fiscalizador e que defenda a saúde pública do estado do Piauí. Muito obrigado. Obrigado.